E galera, tivemos mais novidades do Suyo, o emulador de Nintendo Switch pra PC, né? Os caras, eles estão dando prosseguimento ao desenvolvimento a partir do código do Yuzu e o emulador de Nintendo Switch não morreu. Então a gente tem aí, vamos dizer assim, o Yuzu 2.0. Tivemos algumas novas informações sobre o projeto, sobre a equipe de desenvolvimento e também, é claro, né, sobre o futuro que reserva a essa nova guinada da emulação de Nintendo Switch. A Nintendo pode ter derrubado o Yuzu, mas ele ainda vai continuar vivo através do Suyo, o novo emulador aí. E como era de se esperar, novos desenvolvedores, veio a ser, de certa forma, a desconfiança. Inclusive, nos meus vídeos anteriores, eu tava meio com o pé atrás ainda do projeto, mesmo com eles mostrando ali um tipo de progresso, ainda não confio 100%. Mas a equipe lançou lá no seu Discord, né, um comunicado falando e respondendo também um pouco sobre esses questionamentos que eles vêm recebendo. Principalmente por parte também da pessoal que cria conteúdo aqui no YouTube e também nos fóruns de emulação. Eu supor que os desenvolvedores que pegaram o projeto, eles não têm ali um certo histórico de emuladores de criação. Inclusive, se não me engano, eles nem mesmo contribuíram com o código do Yuzu. Por isso, essa demora toda pra gente ver alguma novidade de fato. Então, a primeira pergunta que eles respondem, né, pessoal, é que se o Yuzu, né, é executado ou é gerido ali por um não desenvolvedor. E de acordo com a equipe, ele não é. Embora uma pessoa, né, seja proprietária lá do repositório do GitLab, né, eles saíram do GitHub, de acordo com eles, o GitLab dá menos problemas, né, com relação ao DMCA. E essa única pessoa, né, ela é proprietária do GitLab e também do servidor do Discord. Cada decisão passa por várias pessoas com diversas experiências diferentes, né. Embora haja um pouco ali de hierarquia, não há uma pessoa que dirija o projeto. Qualquer um é livre para contribuir com ele. Eles não estão apenas mudando a marca do Yuzu e chamando-o de seu. E eles estão, pelo menos por agora, com o objetivo de dissociação do Yuzu, principalmente por motivos legais. E, simultaneamente, eles também estão descobrindo a base do código, já que falta muita documentação original. Então, depois de eles passarem dessa parte técnica, eles vão começar a trazer, de fato, as melhorias para o código. Então, por agora, né, é como eu disse nos últimos vídeos. Não esperem nada, pelo menos no próximo mês, nas próximas semanas ou dias, de algum progresso ali mirabolante, de um novo projeto anunciado, de melhorias no código, melhorias de performance, otimização. Por enquanto, eles ainda estão estudando. E esse processo de estudo, a gente tem que levar em consideração que é um código que vem sendo moldado há mais de seis anos. E não é do dia para a noite que os caras vão simplesmente entender tudo. E, de acordo com eles, ainda, né, respondendo algumas dúvidas de que é um projeto apenas para pegar dinheiro. Eles têm uma política rígida contra recebimento de doações. Eles estão com um projeto alimentado apenas pela paixão dos desenvolvedores pelos jogos e também pelo console da Nintendo. E eles não pretendem obter lucro. Na verdade, eles não têm um plano de obter qualquer tipo de doação para esse projeto. Inclusive, também, responde uma das perguntas, né, de algumas dúvidas que eu levantei no último vídeo, de que eles não planejam fazer um patrão, não planejam ter nenhum tipo de monetização envolvida. O que pode afastar muita gente, tá? Porque o Yuzu era, digamos assim, né, uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de patrão. Tinha ali mais de 30 mil dólares recebendo mensalmente. E o Suyu vai ser mantido apenas pela paixão dos desenvolvedores. Vamos ver até quando. E, de acordo com eles, eles estão falando sério em manter o legado do Yuzu ainda vivo. Então, basicamente, essas aqui são algumas respostas que os desenvolvedores deram lá no grupo do Discord. Outro detalhe também, né, pessoal, é que nesses últimos dias, eles conseguiram reviver o multiplayer do Yuzu. Lembrando que o Yuzu, ele, basicamente, não está sendo mais distribuído. Apenas as únicas versões que a gente tem. É a última atualização, né, a Eurie Access 4176. E com o problema todo que teve da queda do projeto, do site, da página do GitHub, o servidor multiplayer também teve que ser encerrado. Mas, de acordo com os usuários, eles conseguiram reviver. Eu não cheguei a testar, mas muita gente fala que está funcionando ali sem grandes problemas. Eu acho que a maior parte deles é apenas na criação de salas. Mas algumas salas dedicadas estão funcionando. Para quem quiser jogar online, você pode, ainda assim, nas versões do Yuzu. Você não precisa da versão Suyu atual para jogar no multiplayer. Então, você pode abrir o menu da pasta do Yuzu. Vai lá na pasta de configurações e abrir o arquivo qtconfig.ini e mudar as duas linhas. Então, tem duas configurações ali, né. Você faz um copia e cola, vamos substituir ali nas linhas desta qtconfig.ini para os servidores do multiplayer voltar a funcionar. Então, a galera que gosta de jogar Mario Kart, trocar Pokémon, você tem essa possibilidade, né, de voltar a jogar online no Yuzu. Outro ponto bem importante, né, pessoal, é que talvez uma das grandes novidades que eu até relatei aqui no último relatório de progresso do Yuzu antes do projeto acabar sobre a implementação de um recurso bem bacana, que é o Home Menu, né. O Home Menu, que é a interface ali, o código, né, a interface gráfica que o Nintendo Switch possui para poder estar executando e abrindo ali os aplicativos do Nintendo Switch, do console. E os desenvolvedores do Yuzu estavam com esse projeto de reviver o Home Menu e implementar ele, de certa forma, nativo, entre aspas, ali no Yuzu para você acessar e conseguir lançar os jogos a partir desse menu. E o Suyo conseguiu estar implementando esse menu. Obviamente, você precisa da build, né, compilada do Suyo. Por enquanto, você próprio pode estar fazendo sua compilação. Nessa versão do Suyo, há um menu, né, lá na pasta de Tools, de Open Home Menu. Assim, você vai conseguir estar executando esse aplicativo, né, esse interface do Nintendo Switch diretamente no Yuzu, assim como acontece também com os arquivos Mi. Então, a partir dela, você consegue estar navegando entre os seus jogos, o menu de configurações. É basicamente, pessoal, o Nintendo Switch no PC. Então, os desenvolvedores do Yuzu estavam fazendo um projeto, né, bem bacana, até mesmo para mudar o seu nome de usuário. A mudança de ícone não estava funcionando, mas você conseguia estar acessando o menu aplicativo do Mi, do teclado, mudar o tema também. Então, era um projeto em andamento. Ainda não está 100%. Os desinnovadores do Suyo conseguiram fazer essa implementação nessas builds que eles estão ainda testando, mas é algo ainda bem incipiente, né. Não espere ali a toda a funcionalidade. Inclusive, não dá para acessar, por exemplo, a iShop ou até mesmo alguns serviços que requerem as conexões online. Mas se você tem capturas de tela, por exemplo, né, você consegue estar clicando e tirando essas capturas de tela aí no seu controle e apertando o menu home, você consegue ver essas capturas de tela nesse menu do Yuzu, do Yuzu, do Suyo, enfim, né. E ele confirmou uma suspeita que eu tinha. É um recurso bacana, mas eu não vejo muita utilidade isso, porque você precisa abrir o menu tools, abrir o home menu, e só assim você conseguir, por exemplo, executar o jogo a partir desse menu. Então, basicamente, você, em vez de dar dois cliques ali, né, no executável do Suyo ou do Yuzu, enfim, e abrir o jogo diretamente pela primeira interface, você precisa ter alguns passos a mais para carregar o jogo. E, como eu disse, né, é um recurso que eu pensei que viria nativo, né. Por exemplo, você inicia o emulador, ele já abre diretamente nesse home menu. Seria bem bacana, mas ter esse trabalho todo ali apenas para executar um jogo, principalmente se você joga no PC, né, tá ali de frente para a tela, com o mouse do lado, não vejo muita necessidade. Mas para a galera que vai jogar, por exemplo, na TV da sala, ou tá com o monitor e o teclado e mouse longe, talvez seja bacana, porque a partir desse menu, você consegue pausar, você consegue voltar, trocar de jogo tranquilamente, né. Ainda não tá 100%, a gente não sabia, né, em que estado estava o desenvolvimento dela, até porque os desenvolvedores do Yuzu não falaram muito dos projetos futuros, apenas dando as pequenas sneak peeks, mas, pelo menos, a gente sabe que o código foi encontrado, não ficou perdido nos códigos do Early Access, ele estava lá no GitHub, o pessoal clonou, conseguiu encontrar, conseguiu fazer a compilação e mesclar nessas versões do Suyo. A gente não sabe se tem alguma incompatibilidade, mas você já consegue estar iniciando o jogo. Detalhe é que, pelo menos, alguns jogos, né, com updates, DLCs e mods, eles estão funcionando tranquilamente. E a gente também tem um novo site para o Suyo e também uma comunidade no Reddit, caso você queira ficar por dentro dessas novidades. O site ainda não tá disponível os downloads oficiais, né, como eu disse, a única maneira de você obter essas versões do Suyo atualmente é fazendo sua própria compilação lá no GitLab, e de acordo com os desenvolvedores, assim que eles conseguirem criar um sistema de compilação, de mudanças, né, de código, para sempre estar gerando novas versões, novas builds, eles vão estar implementando diretamente no site. Então, pode-se esperar, né, pessoal, que em algumas semanas a gente já tenha esse sistema implementado. Mas, por enquanto, você precisa propriamente fazer aí sua própria compilação. E eu não recomendo vocês estarem utilizando o Suyo como emulador principal, até porque esse código atual, de novidade mesmo, só tem um home menu que aí ainda tá bem bugado, não é a implementação final e também vai demorar, né, para ele ficar redondinho. E esse código, ele é com base na última versão do Yuzo, né, a versão LX4176. Então, pessoal, a recomendação que eu deixo aqui para vocês é continue ainda com o Yuzo, continue usando a versão LX4176, você consegue também estar jogando, voltando ali o multiplayer, né, para mudando ali as duas linhas de código, é um novo servidor implementado do zero, mas você consegue também estar jogando o multiplayer no Yuzo. O código do Suyo, se você está se perguntando, ah, melhorou isso, melhorou aquilo, não melhorou nada, galera. A única novidade, como eu disse, é apenas o home menu, toda a base, toda a otimização, toda a compatibilidade, permanece a mesma da versão 4176. Eles, por enquanto, só mudaram o nome e a logo. Então, essas são as únicas informações que eu quero trazer para vocês. Assim que tiver algo de concreto, algo de novo mesmo, implementado pela equipe atual de desenvolvimento desse emulador do Nintendo Switch, eu gravo outro vídeo igual a gente fazia aqui, com o Yuzo, relatórios de progresso, novidades, desinformando as principais mudanças. Então, fiquem ligados e comentem aí, o que vocês estão achando dessa nova guinada na emulação do Nintendo Switch. Se vocês estão satisfeitos, se esperavam ver mais, ver um progresso um pouco maior. Por enquanto, eu não estou muito confiante no Suyo, ainda estou com o pé atrás, mas só o tempo vai dizer quanto a esse progresso, se esses desenvolvedores vão conseguir manter o desenvolvimento constante, manter as novidades que a gente via no Yuzo. O Yuzo, ele deu meio que uma parada nesses últimos meses, mas eles estavam voltando com tudo antes de receber o back da Nintendo e ter que encerrar o projeto. Mas enfim, né, esse daqui é o vídeo com as últimas informações do Suyo, que está praticamente virando o Nintendo Switch, e eu quero saber de vocês aí. Comentem aí o que vocês estão achando disso tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou! Tchau! Tchau! Tchau!